Música Foi preciso o auxílio do cão Odin da Receita Federal para encontrar os entorpecentes. Toda a droga estava escondida em três cilindros de oxigênio. 30 quilos de cocaína e 32 quilos de maconha tipiscanque foram apreendidos. Eu coloquei o Odin dentro da aeronave e imediatamente ele localizou a droga dentro dos cilindros. Isso deu certeza de que a investigação da Polícia Civil tinha obtido êxito. Segundo a polícia, os cilindros de oxigênio foram para o município de São Paulo de Olivença já com o intuito de retornar a Manaus com 62 quilos de drogas. A carga, avaliada em 900 mil reais, foi apreendida assim que o avião bimotor pousou em Manaus. Durante a operação, ninguém foi preso. Mas a polícia afirma que as investigações vão continuar para identificar os envolvidos no crime.